Bom dia, bom dia gurizada, tamo hoje aí saindo de mais um pouso aqui, tempo amanheceu meio fechado, aparentemente vai fazer outro friozinho bom daquele que o nosso cozinheiro Liba Dias, seus quatro anos do Anselmo vamos que vamos rompendo o trechão aí gurizada gurizada tá ali ó nossa trova tá mais aqui assim o tempo vai ser meio fechado hoje tá tudo branco assim no lugar vamos que vamos